RTP, o microfone por favor. Olá, boa noite, Lúcio Ferreiras, Gonçalves, RTP. Na televisão do jogo, eu disse que o Rio Arco precisava de ser uma equipa extraordinária para voltar a ganhar ao futebol do Porto. Sente que faltou muito pouco para voltar a ser extraordinária e o que é que faltou para que isso acontecesse? Boa noite. Portanto, penso que a seguir aos 10 minutos começamos um pouco tímidos, na minha opinião, ou seja, ainda a ver o que o jogo estava a dar, sem aquela autoridade nossa que podíamos ter posto também dentro do campo mais cedo, mas ao longo da primeira parte fomos encontrando os espaços livres, fomos começando a ganhar confiança com bola, fomos começando a assumir o nosso jogo, fomos condicionando o jogo do Porto, também a construção do Porto, o Porto por vezes um bocadinho mais com bola também, mas sem criar grande perigo e nós começamos a criar perigo, temos várias oportunidades na primeira parte, portanto faltou essa eficácia para o jogo ser extraordinária, na minha opinião, porque tivemos personalidade, pressionamos alto o Porto, jogamos muitas vezes de um para um com o Porto, tentamos jogar e na primeira parte temos 4 ocasiões, pelo menos que eu me lembro, o Samaris de Livre, o Guga também de fora da área duas vezes, uma grande defesa do Diogo Costa, um gol anulado que era uma grande jogada também nossa, por pouco. Portanto, penso que nós tivemos uma boa primeira parte. Se chegássemos em vantagem ou empatados, acho que era natural para aquilo que estava a passar em campo, o Porto, na única oportunidade que tem, numa desatenção nossa, numa situação que nós tínhamos de estar mais atentos, que eu também falei disso, atenção aos pormenores, este Porto é muito forte a aproveitar este tipo de situações e tem mérito naquilo que fez e nós não fomos competentes nesse sentido e estamos a perder o intervalo 1-0 no Dragão, mas na minha opinião, lá está, tínhamos de ser mais eficazes para este jogo que ser extraordinário. Na segunda parte, um jogo mais dividido, o Porto também a tentar criar perigo, a chegar mais vezes à baliza do Rio Ave também, mas o Rio Ave sempre com personalidade, portanto tivemos sempre personalidade, tivemos sempre a tentar jogar, a ameaçar a baliza do Porto logo desde o início da segunda parte também, a pressionar alto, causar dificuldades ao Porto e podíamos ter feito com o Boateng pelo menos 3 vezes, estamos 2 na cara, mais a última a acabar, pelo menos 3 vezes isolados para fazer golo, mas isto é mérito dos jogadores que acreditam na mensagem, acreditam no processo, querem melhorar, querem crescer e jogamos no Dragão, como jogámos em casa este jogo há pouco tempo com o Estoril e com o Sporting também, foi até aos 85 minutos a dar luta ao Sporting quase olhos nos olhos, portanto o desafio estava lançado, tínhamos que jogar em todos os jogos desta forma, estamos a conseguir fazê-lo, agora o que interessa-nos é pontuar, vamos jogar com o Chaves e queremos é pontuar, mas respondem diretamente para ser extraordinário, tínhamos que marcar golos e não fizemos isso. Até não. Olá Luís, boa noite. Boa noite. Algum sentimento de frustração face a essas oportunidades até que o Rio Ave creio que sai com mais rebates até do que o Porto, de alguma forma sai frustrado neste jogo por não ter conseguido levar pelo menos um gol? Sim, sai frustrado na perspectiva de não marcarmos golo, portanto o Porto também podia ter feito, dois, três golos e a gente também podia fazer dois ou três golos, este jogo foi um bom jogo das duas equipas, da minha equipa a considerar mesmo um grande jogo, portanto faltou-nos os golos para coroar um pouco a exibição e foi um pouco isto. A pergunta era mesmo, diga-me... Não, é como eu disse, a bola entrando era uma alegria grande e era merecido, principalmente isso, portanto fico contente, muito contente com a exibição da equipa porque tenho que valorizar os meus jogadores e aquilo que eles fizeram e a qualidade que eles mostraram agora o desafio para os meus jogadores é o próximo jogo, próximo jogo temos de ter esta atitude, temos de ter esta vontade, temos de querer assumir o nosso jogo, temos de que jogavam futebol, temos de ir à procura dos golos e das vitórias. O professor costuma falar na questão da agilidade e mantela independente de um adversário, mas sempre com a procura na preparação do jogo de identificar lacunas no adversário. Nesse sentido, pergunto-lhe que fragilidade estática que a gente montou no Porto e que tenta explorar nos últimos. Sim, o Porto é uma equipa muito forte, eu sinceramente acho que o nosso segredo para este jogo, até porque tivemos muito pouco tempo a prepará-lo, foi tentar ser meu amigo a nós, ao máximo, portanto não foi alterar grande coisa, nós jogamos com a equipa que jogou contra o Estoril, tirando o Patrick, saiu um jogador e entrou o outro, portanto uma alteração, nem foi uma coisa, não houve uma revolução assim muito para este jogo, pronto, acabamos por não mudar muito, os jogadores que têm jogado são quase sempre estes, agora são, ultimamente, atenção. Mas pronto, houve assim uma estratégia, claro, tentamos foi dizer aos jogadores que se tivermos a nossa identidade, os espaços vão aparecer e tínhamos que procurá-los, porque não há nenhuma equipa que anule tudo, nem nós vamos conseguir, nem o adversário vai conseguir, temos de ter essa coragem e às vezes fala-se muito, às vezes fico meio triste porque fala-se muitas vezes dos erros, o guarda-redes cometeu um erro, o central cometeu um erro, mas depois quando se faz jogos destes a malta diz, é pá, boa equipa, bom processo, mas isso demora, isso custa aos jogadores, custa aos treinadores, tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que se valorizar um pouco, também este tipo de jogos que é para também toda a gente sentir que vale a pena tentar jogar assim, portanto acho que o segredo foi isso, foi acreditar que podíamos jogar assim com o Porto e conseguimos, e podíamos jogar assim com o Sporting e também conseguimos fazer um bom jogo, pronto, e temos que jogar assim com o Mastoril também é uma boa segunda parte, e o próximo jogo temos de tentar jogar o máximo tempo, pá, e os pontos no final, se a gente conseguir o nosso objetivo jogando desta forma, prefiro do que jogar de qualquer maneira e ter mais 2 ou 3 pontos. Olá, Sr. Miguel Amaral, 0.0.pt, falou de jogar para igual com o Porto, é claro que você faz como o Porto ou o Sporting, merece sempre haver uma adaptação, mas falou de jogar de igual para igual, pergunto-lhe que se além destes momentos, claro que é crítico para ganhar desta forma, mas jogando desta forma contra este tipo de equipas, também conseguem um pouco os processos, e não fugindo jogando regular, depois pode ganhar em outros que mais jogos. Exatamente, é bem observado, porque nós, se eu viesse aqui e jogava de outra maneira qualquer, os meus jogadores, se calhar andavam perdidos em campo mais cedo ou mais tarde, acabavam por olhar uns para os outros, e não sabíamos onde é que nós estávamos, e então é isso mesmo, é tentar, e agora o desafio é esse, já que não conseguimos os pontos que nos fazem falta neste jogo, no próximo jogo temos que conseguir, ganhamos coisas para o próximo jogo, é o que eu acho, e agora temos que traduzi-las em exibição e em pontos, portanto o desafio é esse, este jogo está fechado para nós, não conseguimos o que queríamos, que era pontuar, próximo jogo temos que ter esta vontade de ser mais tempo assim, contra todas as equipas, há jogos que vão sair muito bem, há outros jogos que não vão sair bem, temos que aceitar, temos é que refletir o que é que fazemos bem e mal, mas agora com o Chaves o grande desafio é aproveitar o que fizemos bem aqui e tentar traduzir com o Chaves. Mais alguma questão? É tudo? Tá, boa noite, obrigado. Tchau. 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 Tchau.